Olá seja bem-vindo ao canal Old Gamer eu sou externo e hoje galera a gente vai fazer nosso último vídeo abrindo caixas aqui as caixas do evento de vestuário pessoal eu consegui aqui mais algumas chaves na verdade eu tô até com uma chave a mais deixa eu mostrar aqui para vocês eu tô agora com 11 chaves beleza então a gente vai abrir aí as últimas 10 caixas que faltam e aí com isso a gente vai completar todo o evento só lembrando que se a gente olhar aqui em cima as coleções a gente completando toda essa coleção aqui a gente vai ganhar aquela viseira ali beleza então falta pouquinho faltam só 10 itens a gente já sabe que eles não vão se repetir né então vamos lá vamos comprar aqui as nossas caixinhas e vamos ver que ele tava faltando a gente conseguir vamos lá e opa beleza aí ó uma um lenço né para gente usar no pescoço do personagem aí é infelizmente não tá dando para ver muito bem né por causa da da peça que eu tô usando ali no peitoral mas enfim vamos para a próxima o item azul tá aí mais um skin para a arma galera legal hein essa eu curti essa eu curti tá bem bacana gostei bastante vamos para a próxima então tá aí o item rosa uma camisa vamos ver qual que é beleza cara essa camisa aqui é bacana tá aqui é o colete dos herdeiros é bem bacana mesmo infelizmente o colete que eu tô usando aqui a prova de base ele atrapalha bastante a gente ver né mas enfim vamos seguindo beleza beleza mais um item azul outra skin vamos ver não é tão legal mas também né já teve piores vamos lá beleza galera mais um item lendário o tênis qual que tava faltando aí o tênis a bota dos exilados bem legal curti bacana bacana vamos pro próximo e aí mais um lenço para a gente botar no pescoço vamos dar uma olhada também não tá dando para ver muita coisa mas enfim né é um cachecol aí dos herdeiros vamos pro próximo mais um óculos mais um óculos e aí vamos ver mais três cachorros para abrir lembrando aquele número quatro ali porque eu tenho quatro chaves beleza mais uma skin e aí mais uma skin de arma achei muito parecida com uma das anteriores que a gente abriu não curti muito vamos pra próxima e aí o opa mais um item lendário vamos devemos completar alguma alguma coleção vamos ver traje completo galera isso aí ó e aí a gente ganhou aí um visual de arma e uma tintura de equipamento pô muito legal esse chapéu hein gostei muito legal nossa última caixa galera vamos lá e aí o tênis que tava faltando beleza pessoal e com isso aí a gente vai ganhar então a viseira tá então a gente ganha a viseira e ganhamos ali as botas dos hienas bom pessoal então é isso coletamos todos os itens aí eu espero que tenha matado aí a sua curiosidade caso você não tenha concluído todos os itens ainda a gente vai se vê então no próximo vídeo grande abraço todos vocês valeu fui tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL